Olá! Oi! Oiê! E aí? Hoje é o penúltimo dia do VEDA! Ah! Sim! Então eu decidi que eu queria bater um papo com vocês Porque amanhã pretendo postar erros de gravação do mês inteiro E obviamente nessa parte que eu declaro isso Eu tô esquecendo que eu gravei 30 vídeos E cada gravação diária tem em torno de 1h30 a 3h E que eu vou ter que assistir tudo pra pegar as cenas Ah, a gente deixa essa parte de lado, né? Declara E fica assim, né? Não tem problema Que vida triste Mas o vídeo de hoje ele tem duas opções Ele pode ser triste Ou feliz Então ele pode ser triste porque é o penúltimo VEDA Isso significa que Vocês não vão mais chegar da escola E procurar um vídeo meu Todo dia Porque não vai ter E também é triste pra mim Porque como eu passei um mês Me filmando Todo dia Editando vídeo E essas coisas maravilhosas que eu adoro fazer Eu vou sentir falta Porque eu já tava acostumada Eu carregava minha câmera pra lá e pra cá Tanto é que só esse mês ela deve ter caído 24 vezes Triste Mas eu também sei que eu preciso De um tempo Pra mim Chega de vídeo todo dia, gente Tava difícil Mas independente da minha vontade O que reina é a vontade de vocês Só que eu não vou fazer vídeo todo dia, tá? Enfim, esse também pode ser um vídeo feliz Porque pensa Eu consegui Eu fiz vídeo todo dia do mês E sério, eu achei que eu não ia conseguir E foi muito legal Tanto pra mim Tanto pra quem acompanhou Poxa Foi legal sim Fora isso Eu tive meio milhão de acessos esse mês Assim, meio milhão em um mês E mais de 5 mil inscritos novos Aliás, sejam bem-vindos Continuem inscritos E os vídeos daqui pra frente Serão postados dia 7 17, 27 E eles duram bem mais do que os vídeos do VEDA Eles não vão durar 3 minutos Nem 4 Vai ser mais longuinho Então fiquem felizes Enfim Como eu vou sentir falta do VEDA Eu já estou me programando para agosto Porque agosto começa com A Igual abril Ou seja, dá pra completar a palavra VEDA, né? Tem que terminar com A Ou eu posso fazer em outubro também, né? VEDÔ Não Chega, não Calma Calma Enfim, agosto tá aí E agosto eu volto a fazer vídeo todo dia O vídeo de hoje foi esse Batendo um papo com vocês Porque eu senti necessidade De bater o papo E é isso Se você gostou desse vídeo E gostou do VEDA Clique em gostei Se inscreva no canal E assista os meus últimos vídeos Que estarão aqui Prontinho pra você assistir Acho que é a última vez que eu vou falar Isso Esse mês E é isso, gente Bola pra frente Vamos lá Vai ficar tudo bem Tchau Beijo Beijo Tchau 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 Tchau